Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, vamos lá, vamos reagir aqui ao GTA. O pessoal da Live acabou descobrindo que foi lançado antes da hora, né? A gente não pode postar hoje no YouTube, porque dá BO, nem a música. Eu vou ter que colocar a musiquinha aí. Mas, mano, se for esse gráfico aqui, e olha só, já foi confirmado que só vai rodar de primeira no lançamento nos consoles, tá? Não tá PC, não tá Steam. Então, pra quem não tem um console aí, dá um jeito se você é fã do GTA, tá? É tipo assim, consoles da nova geração. Se for esse gráfico aqui, velho, do jeito que tá aqui, se for desse nível aqui, o pessoal fala que o GTA, ele não decepciona, né? Mano, tá bonito o jogo, viu? Tá muito, muito bonito. Eu acho que tinha que ser chamado de GTA popozão, né? Porque, meu Deus, nunca vi tanta bunda mostrando esse GTA. Velho, o gráfico tá insano, tá? Eu não joguei muito GTA, eu não fui muito jogar GTA, só de jogo de corrida. Depois que a galera falou pra mim que tem evento de corrida no GTA, tem como fazer alguns servidores só de corrida, aí eu me interessei mais pelo GTA, porque eu gosto mais é de corrida. Então, eu acho que vai ser interessante pegar esse jogo desde o começo. Vamos dar uma olhadinha novamente. Mano, olha isso aqui, velho. Que bonito, hein? Tá bonito pra caramba o jogo, velho. Assim, em comparação com o novo, né? Tá bem geração atual, né? Porque, primeiro, que ele só vai rodar nos consoles novos, tá? Eu vou ter que dar um jeito de comprar, porque eu não tenho nenhum Xbox Series S, Series X e PS5 também, pra quem... Mano, olha isso aqui, velho. Peraí. Peraí, velho. Isso aqui é o GTA do popozão. Olha aqui. GTA, olha esses morenona aqui, velho. Olha o cara aqui tirando a foto da bunda da menina. Um monte de mulher, mulher. Olha um caramelozinho aqui, pequenininho. O outro cara bronzeando, outro popozão. Menino. Isso aqui é onde? No Rio de Janeiro? Tá, é doido. Olha os carros aí. Não vai ter carro licenciado, né? Mas aqui dá pra gente ver... O nível de detalhes dos carros, hein? Mano, tá bonito o jogo, velho. Tá insano, hein? Top pra caramba. Mano, mais popozão ali. Bonito demais o jogo à noite. Lotado a cidade. DJ. Mano, vou querer jogar mesmo, tá? Eu vou querer aprender todas as mecânicas... Todas as mecânicas, porque eu tô começando agora. Eu já vou pegar no lançamento, então eu vou aprender com a galera, né? Porque GTA é um jogo muito grande. Com certeza deve ter muita coisa aí que é novidade pra muitos jogadores. E será que vai dar pra fazer aqueles servidores de corrida, esses treinos? Eu sei que tem muita corrida, né? E tem muito carro. Então dá pra gente fazer muita coisa nesse GTA aí. E eu vou precisar da ajuda da galera do canal pra me ajudar, tá? Eu já tô pedindo aí que manja de GTA. Dá uma força pra mim aí pra quando eles chegar, pra gente ter mais opções, né? De jogos. Vamos testar, né? Vamos ver o que o pessoal acha. O ruim é que no finalzinho aqui dá pra gente ver a data de lançamento, né? A data não. 2025. Até lá dá pra juntar grana. A única coisa que me chateou é que não vai vir no lançamento pra console. Não, pra PC, né? Vai vir só pra console. Mas isso aí, pela experiência que o pessoal tem, a galera que joga GTA, não surpreendeu. Por isso que muitos aí já estão juntando aí, planejando juntar dinheiro pra 2025, velho. Tá muito, muito insano, viu? Vou querer jogar mesmo, meu brother. Eu joguei, tô jogando GTA V às vezes com a galera, né? Durante as nossas lives da Twitch. Eu queria fazer o... Entrar em algum servidor de corrida, velho. Que eu achei top pra caramba que dá pra gente colocar os carros da vida real. Não sou muito fã dos carros que não são licenciados, mas... De início a gente vai ter que correr desse jeito. Mas depois que eu aprender toda a mecânica do jogo, o menu, como que faz pra chamar a galera, criar uma comunidade bacana, que eu sei que muita gente aqui do canal gosta de jogar. A gente vai ter que entrar em um servidor de corrida um dia, né? Não só ficando ali fazendo história, tal, o modo história do jogo. Lógico que a gente vai aproveitar também, né? Porque tem carros, mas eu quero entrar em um servidor. Eu quero entrar em um servidor. E será que como é que vai ficar o GTA V, hein? E será que eles vão liberar servidor? Galera que manja aí, comenta aí.